Estão prontas? Deixa rolar. Você está animada para a escola Golden High? Isso! Isso! Espera, cadê a Rocky? Eu estou aqui para aprender sobre humanos. Tem alguma coisa estranha com um aluno novo. Meus parabéns para a mais nova diretora do musical. Eu estou muito ansiosa para isso. Peggy! Vim o mais rápido que pude. A joia sumiu. Nossos amigos em Mesmer ainda precisam de ajuda. Precisamos tentar achar a joia perdida. É o alicórnio. Deixe-me diálogo. Sentindo essa batida, posso me divertir. Com os amigos comigo, o paraíso é aqui. Tem magia aqui em Malibu. Com um toque de mágica. Tchau! Espero te ver logo. Tchau! 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 Tchau!